Começou a se falar da sua vinda sobre a questão das escolas paramilitares infantis, que tem aí, eu estava olhando, tem várias cidades do Brasil que colocam crianças com armas, dar um treinamento ali de violência, de situações como se fossem ética e civismo, crianças com posturas, uniformes, posturas tudo militarizadas, vocês entraram com uma denúncia no Ministério Público contra essas escolas, é isso, Ideli? Conta para a gente. Bom, em primeiro lugar eu vou fazer o que eu não fiz, né, porque eu atravessei o samba já porque eu queria fazer o convite para o Ivan, né, mas eu queria primeiro... E já tem gente que falou no que vai também, viu, aqui na missa, já que solta. Legal, que bom. Então, assim, eu queria em primeiro lugar agradecer o convite, mais uma vez, poder estar aqui no programa, com audiência, todos que estão nos assistindo, o Rovai, a você, né, Delorenzo? Então, e dizer assim, ó, em primeiro lugar, a gente vem, né, pelo Instituto Humaniza Santa Catarina, acompanhando esta situação, porque é uma organização, é uma organização chamada FOP, né, ela existe já há um bom tempo, não é agora coisa de um, dois anos, não, ela já existe há mais tempo, há bastante tempo, ela é formada principalmente por pessoas que foram para reserva ou se aposentaram ou saíram de forças policiais, né, seja das forças armadas, seja da polícia militar, né, é sempre essa a origem das pessoas que estão atuando, né, nesta organização chamada FOP, tá? E ela existe em todo o Brasil, em Santa Catarina, ela é bastante ativa, e ela funciona quase que como uma espécie de atividade extracurricular, né? Ela é da sociedade civil, ela não tem vínculo com nenhum governo, tá? Nós estamos curiosíssimos para saber quem financia, como é que ela é financiada, inclusive a gente pede isso, né, no nosso processo, né, protocolado já na Procuradoria Geral da República, né, no Ministério Público Federal, e ela atua assim, ela faz propaganda dentro das escolas, inclusive, o que é proibido, né, elas entram com autorização muitas vezes da direção da escola, percorrem sala por sala, entende? Entregando o panfleto, né, o convite para que as crianças, né, possam estar se incorporando nesse trabalho, porque, assim, eles se apresentam como uma entidade que quer preparar crianças e adolescentes para a carreira militar. Então, você pode imaginar uma criança de cinco, seis, sete, oito anos sendo preparada para a carreira militar, entende? E as fotos, os vídeos são assustadores. Primeiro, a começar pelo uniforme, né, tá? Agora com essa história aí do oito de janeiro, da atuação dos kides pretos, né, dos kides pretos, o uniforme que as crianças usam é muito parecido, roupa preta, uma caveira na camiseta, então, é bem numa lógica, assim, de doutrinação, doutrinação para esta visão, né, da violência, do militarismo, e eles, então, fazem esse trabalho no contraturno, tá, ou nos finais de semana, tá, então, na ação a gente demonstra isso, a ação nacional, inclusive porque a FOP, essa entidade nacional, tem as subseções, então, tem a FOP Santa Catarina, a FOP São Paulo, a FOP Rio Grande do Sul, entende? Tem, em cada estado onde eles atuam, eles têm a organização, né, regionalizada da atuação deles. E, do nosso ponto de vista, isso vem muito nesta lógica, né, já da, da, do governo do, 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 do bolsonarento, da escola cívico-militar, então, né, escola cívico-militares e aí no contraturno ainda complementa com uma entidade, né, da sociedade civil militarizando ainda mais as crianças, né, então, nós, nós protocolamos, nós esperamos que, efetivamente, a, o Ministério Público Federal, a Procuradoria, abra, né, o inquérito, investigue quem são, de onde vem, quem financia e, efetivamente, proíba esse tipo de atuação, porque é um tipo de atuação que vem num, num viés ideológico de cultivo da violência, da arma, né, e do, e da, da visão militarizada do, da sociedade brasileira, né, então, é um pouco por aí que a gente está trabalhando, né. Não, é muito grave, né, gente, crianças já tendo, que deviam estar tendo artes, brincando, tendo, né, outras estão lá pegando, fazendo arminha, né, literalmente, né.